Um carro invadiu uma loja na zona sul de São Paulo. Liliane, que horas foi isso? Isso mesmo, Matheus. Impressionante. Foi por volta das 5 horas da manhã. O Rincon vai mostrar o resultado, como ficou. O carro invadiu essa loja de carros antigos. Pra se ter uma ideia que fique melhor agora pra entender, este carro prata, que era dirigido por um homem que vinha em alta velocidade, acabou perdendo o controle da direção aqui na Avenida Hélio Pelegrino e acabou invadindo a loja de carros antigos. Testemunhas contaram que foi uma batida muito forte. Pessoas que estavam ali no início da avenida, tem um posto de gasolina, relataram que esse carro já vinha em alta velocidade. Só pra ver o tamanho do estrago, Matheus, ó, essa parte da frente da loja ficou totalmente destruída. A tubulação de água também acabou sendo estourada. Daqui, a gente consegue ver que a parte, essa lateral do carro, do motorista, foi retirada. O que acontece? Quando o resgate chegou, os bombeiros chegaram aqui no local, foram tentar tirar o homem que dirigiu o carro. Ele estava preso, inconsciente, no meio das ferragens. Por isso, eles precisaram tirar toda essa lateral do carro para poder resgatá-lo. E mostra que aqui do lado, ó, bem embaixo, estão alguns pedaços, algumas ferragens do carro que foram retiradas pelos bombeiros para fazer o resgate dele. As testemunhas relataram mesmo que ele estava em alta velocidade. Já no hospital, ele foi socorrido para o Hospital São Paulo. O médico informou pelo exame clínico que ele estava assim bêbado, estava muito embriagado, por isso acabou causando este acidente. Nós também confirmamos com a polícia militar que este homem estava sozinho no carro. E que, por sorte, a loja estava fechada. Como era madrugada, não tinha ninguém no local. Ele acabou atingindo apenas a frente de raspão de um dos carros que estavam na loja. O carro dele mesmo foi o que ficou totalmente danificado. Tanto no vidro, na parte de trás, tanto na lateral. Foi uma batida muito forte, um acidente muito grave também. Ele ainda está no hospital e nós não sabemos o estado de saúde, Matheus. A gente está vendo aí nessa imagem, mostra o destaque aí, Sal. O Mercedes, é um carro clássico, é raro, é um cabriolet 320. Esse carro tem até a placa, ó. 1939. É o carro vermelho, outro carro ali, do outro lado. Isso, isso. O Rincón está lá. Olha lá, esse aí, ó. Olha esse carro, ô Lombardi. Esse daí é um clássico dos clássicos. Um carro raro, Lombardi. E tem outros carros, né? São carros antigos, né? Muita gente fala carro velho. Nada de carro velho. São carros antigos de um valor incrível. Valor não só financeiro, como também sentimental. Então, os veículos... E é uma coleção inteira de veículos, né? Nossa, o proprietário deve estar nessa altura do campeonato também. Muito, muito triste, porque o carro entrou em velocidade e atingiu, como você disse, atingiu o cabriolet na parte esquerda e quase pegou um outro ali, que não dá pra ver que marca é dos carros. Os carros antigos. Agora, é uma velocidade incrível, né? O que será que aconteceu realmente na velocidade? Olha, e esse outro carro também, acho que é um Oldsmobile, também conversível, esse vermelho aí, ó. Que lindo, hein, Matheus? Prejuízo grande, hein? Lombardi, Lombardi, esse carro aí, ele é um Mercedes? Não, esse outro, o vermelho aqui, ó. É um... Esse aí? Vamos lá. É um... Esse aí, ó. É um 190. Ah, sim, é. Lombardi, eu vou te contar. Sabe por quanto estão vendendo esse carro aqui, esse vermelho? Eu pensei que era um Oldsmobile. Tá sendo vendido por mais de 700 e mil, sei lá quantos mil reais. É muito caro, Lombardi. Nossa, esse carro, inclusive, esse carro é um carro que... Um outro, não sei se é o mesmo estilo de quando as pessoas vinham aqui, uma autoridade de um outro país andava em carro aberto aqui, viu, Matheus? Ô, Lombardi, deixa eu só corrigir aqui pra você. Esse vermelho, ó, que a gente vai aproximar a imagem, esse aí é um Cadillac. É um Cadillac. É o dourado conversível. Esse é o Mercedes 320. O outro, né? O outro vermelho, né? Isso, esse com a placa 1939. Do outro lado, do lado direito, esse agora, esse é o Cadillac Eldorado conversível. Ele é ano 1954, Lombardi, tá sendo vendido por mais de 800 mil reais. É um motor V8 com mais de sei lá quantos cavalos. Isso é um carrão, meu amigo. Olha, pra quem é colecionador de carros antigos, pra quem gosta de carros... Esse carro ficou... Não, mas ele também foi atingido, não? Parece que foi atingido, hein? Olha aí, ó. Nossa, Matheus, olha que prejuízo. Que prejuízo, Lombardi, que prejuízo. Incrível, incrível. Olha aí, ó, foi atingido ali. Olha, não tem seguro que paga isso, não. Eu não sei se o Rincon pode se aproximar. Se ele puder, tenta mostrar a parte interna desse carro ali um pouquinho. Se ele puder, não sei se ele pode. Gente, é muito prejuízo. Não tem seguro que pague isso. A polícia já tá do lado de fora pra poder segurar aí. Tá preservando o local por causa da perícia, né, Matheus? Preservando o local. É, por causa da perícia. Olha lá, agora essa imagem dá pra ver melhor. Do lado ali parece que é um Porsche ali de cor azul. Nossa, que maravilha de carro, hein? Olha isso, que beleza. Eu vou te contar, é bonito demais. É um Porsche mesmo, olha. É um Porsche, é um Porsche. Que coisa linda, né, Lombardi? Nossa, é incrível. Imagina um desse na nossa garagem pra passear de final de semana? É, mas não tem bala pra isso, né, Matheus? É, um dia teremos, Lombardi. Quem sabe, né? Olha, esse Mercedes-Benz Cabriolet, esse preço aí, ele é só sob consulta, Lombardi. Tão caro que é o carro. É porque não deve ter, inclusive devem ter muito pouco, né? Quem tem faz exatamente isso. Tem gente que importa peças do mundo inteiro pra poder deixar ele original, né, Matheus? É muito bonito, é muito bonito mesmo. Impressionante, gente. Pra quem gosta de carro, essa loja é espetacular. Agora, coitadinho do motorista desse Volkswagen. Ah, meu amigo. Vai ter que pagar os prejuízos, né? Você já pensou, a hora que ele receber a conta pra pagar essa fachada da loja e mais o prejuízo desse carro que acabou atingindo? E do outro do lado. Meu amigo do céu. Coitadinho dele. Coitadinho dele. Olha, são 6 horas e 40 minutos da manhã, uma excelente manhã de feriado. Nós estamos mostrando um acidente que a Liliane Nascimento flagrou com a nossa equipe de uma loja especializada em carros clássicos. Essas imagens foram captadas, são ao vivo, mas o acidente foi registrado por volta das 5 horas da manhã. A Liliane tava dizendo pra gente que a polícia informou pra nossa repórter que o motorista estava com sinais de embriaguez. Tem carros ali de mais de 1 milhão e meio de reais à venda. Olha esse Cadillac que nós mostramos agora há pouco de mais de 800 mil reais. Tem outro Mercedes que a gente mostrou ali que o preço, esse aí ó, o preço é só sob consulta. Ele é placa preta, original, tudo original. Ano 1939, esse aí é 1920. Esse outro ângulo aqui a gente consegue ver, olha como que o carro entrou na loja, aquele carro prata. Inacreditável, o motorista em altíssima velocidade conseguiu o que ninguém conseguiu, que é destruir com tudo. Eu vou te falar, gente, tem que tomar cuidado. Liliane, conta pra gente aí como é que tá a situação aí. Acho que tem muita gente já acordando, curiosa, evidentemente, por conta desse acidente. Tem sim, Matheus. Por enquanto a polícia militar está preservando aqui o local, esperando a chegada da perícia. O que mais impressiona é que a gente tenha uma ideia da velocidade em que estaria o carro é que há um vão que separa a calçada da loja. É esse vão aqui que o Rincón tá mostrando, onde tá vazando a água, porque a tubulação de água da loja também estourou. A velocidade era tanta do carro que ele acabou indo direto pra loja, nem caiu nesse vão aqui. Foi direto pra loja e atingiu os carros. O motorista ficou preso nas ferragens. Então, os bombeiros chegaram aqui logo em seguida. Testemunhas que viram que o carro já estava em alta velocidade e ouviram um barulho muito forte, chamaram o resgate. Foi um trabalho bem delicado, porque o motorista estava inconsciente. Então, os bombeiros, os socorristas precisaram retirar a lateral do carro, toda a lataria, pra poder retirar a vítima de lá de dentro. No momento em que ele saiu, entrou na ambulância, ele já estava conversando com os socorristas, já estava consciente e o médico acabou examinando. No exame clínico, percebeu que ele estava embriagado. Ele foi levado pro hospital, continua por lá e aqui continua sendo preservado pela polícia. A perícia deve chegar a qualquer momento. E não foi só lá na frente que o estrago foi feito. Alguns carros aqui da loja foram atingidos, como você falou anteriormente, e daqui dá pra ver vários estilhaços do vidro que se espalharam por toda a loja, até nos carros que ficaram aqui na parte de trás. Isso por conta da velocidade em que o carro estava. Novamente falando, as testemunhas que viram o carro em alta velocidade, que ouviram o barulho, relataram pra polícia que foi um barulho muito forte, achavam até que seria uma bomba. Quando chegaram aqui, encontraram essa cena e o motorista preso nas ferragens, Matheus.